Salve, salve pra você que tá ligado aqui na Gol Brasil. Meu nome é Tauan Ambrósio e a gente vem hoje com mais um entrevistado de primeira. Ele que já foi campeão de Libertadores, comandou vários dos gigantes dos clubes brasileiros e eu vou chamar ele aqui pra conversar com o agente Celso Rotti. Positiva tá difícil, agora tudo é momentâneo, agora nesse momento internacional. O Abel veio aqui pro Rio Grande do Sul e foi taxado de ultrapassado. Um mês, dois meses atrás, hoje tá brigando aí por uma possível chance de ser campeão brasileiro. Então o internacional tá nesse momento. O Grêmio tá num vai e vem. O Grêmio poderia estar numa situação melhor, tem uma equipe muito boa, com uma sequência muito maior do que quase que todas as equipes aí do campeonato brasileiro, né? Se não todas, o Renato como comandante tá aí há quatro, cinco anos, vai pro quinto ano agora. Então o Grêmio poderia estar melhor, mesmo que esteja ainda competindo pela Copa do Brasil. O que eu posso falar de coisa boa nesse momento? O São Paulo parecia que atingiu um nível alto, tecnicamente falando, depois de muita insistência com o Fernando Diniz, né? Vai sair, não vai, vai sair, não vai. O Fernando que já teve chance em quatro, cinco times grandes no Brasil e não conseguiu encaixar ainda um trabalho certamente como ele deseja. também agora tá com possibilidade de deixar escapar uma possibilidade muito boa, né? E há dois, três jogos atrás vinha fazendo jogos maravilhosos. Eu não posso deixar de falar também, mesmo que não esteja bem no brasileiro, do Santos, né? O Santos é uma equipe que tá fazendo um milagre na Libertadores. O Cuca tá fazendo outro milagre na Libertadores, né? Com todo o respeito ao plantel do Santos, à equipe do Santos, botando os meninos pra jogar, que sempre foi a grande virtude do Santos. Agora o Cuca retomou o caminho de colocar a equipe de base. Então o Santos é uma das coisas boas do futebol brasileiro, mesmo que não esteja bem no campeonato brasileiro. Outra coisa boa no futebol brasileiro é o América Mineiro. O América Mineiro. Eu não posso deixar de falar do América Mineiro, do Lisca, né? A própria Chapecoense também, que vem fazendo uma campanha muito boa na Série B. Então eu acho que tem algumas coisas boas, sim. Nós não somos simplesmente os culpados de tudo. Então essa resistência quanto ao nome desses dois colegas, né? Tanto o Vanderlei quanto o Abel, passa por isso. Esse momento foi o momento que as pessoas refletiram e acharam que os treinadores brasileiros, que tinham um certo estágio, né? De todos eles, quatro, cinco, seis, dez treinadores brasileiros, que vinham sempre atuando nos grandes clubes brasileiros, estavam ultrapassados por conta do resultado da Copa do Mundo. E aí começaram os dirigentes a dar oportunidade aos jovens e agora aos estrangeiros. E a gente está vendo que as coisas são assim, elas são cíclicas. Eu acho que o treinador brasileiro é um dos melhores treinadores que existem no mundo com a sua qualidade. O grande problema do treinador brasileiro foi esse. Foi achar que era o melhor sempre. Nós não somos os melhores sempre. Foi achar que nós não precisávamos interagir com os treinadores da Europa, ou treinadores da América do Sul, ou treinadores da Ásia. Nós achávamos e éramos respeitados por sermos cinco vezes campeão do mundo e achávamos que éramos os melhores, inquestionavelmente. Não. A Copa do Mundo de 2014 fez com que a gente colocasse os pés no chão e visse que nós somos bons, somos bons. Temos qualidade, temos qualidade. Ensinamos boa parte do mundo a jogar futebol, ensinamos sim. Mas nós tínhamos que ter um reverso do tamanho que tivemos para que a gente pudesse baixar um pouquinho o nariz empinado que sempre tivemos para que pudéssemos, assim, interagir com o mundo do futebol, com os outros profissionais. E é isso que está acontecendo nesse momento. Aconteceu há dois, três anos, há meses, em 2014. Agora está acontecendo de novo. Nós estamos tendo aí treinadores estrangeiros trabalhando no Brasil. Não estamos vendo muita novidade, com uma rara exceção que foi o Jesus. E é assim. O trabalho é momentâneo. Em determinado momento tu consegue, em outro determinado momento tu não consegue. Num clube tu consegue, no outro tu não consegue tanto assim. Então, nós temos que saber fazer esse tipo de avaliação. E eu acho que isso passa, obviamente, por treinadores consagrados, treinadores brasileiros consagrados. E que a gente agora está retomando o caminho de reintegração com o mundo, de se informar, de se atualizar. Eu acho que isso é o que é o mais importante. Na hora do aperto, todo mundo pensa na defesa, né? Na hora que está ganhando um jogo, na hora que está decidindo, faz um gol, vai... Agora tem que defender e tem que defender e tem que defender para ganhar o título. Então, não me incomoda, não. Eu acho que é uma coisa normal. Eu acho que o rótulo é que preocupa. Não é o jeito que eu faço as coisas. Porque quem me conhece, quem olhou meus números e conhece o meu currículo, sabe que não é verdade isso. E por um determinado momento, falaram a meu respeito, de me rotular como um retranqueiro. Preocupado com a parte defensiva. Eu não me preocupo com a parte defensiva, eu me preocupo com o equilíbrio da equipe. Aliás, é uma das palavras que eu sempre usei e que está sendo usada agora de uma forma normal. Agora, o que tem que se explicar para o torcedor, e que o torcedor não admite, é que às vezes a equipe desse torcedor ou daquele torcedor não está muito bem tecnicamente. E quando uma equipe não está muito bem tecnicamente, a gente trata de arrumar a coisa mais fácil, que é a defesa. E essa situação eu já disse várias vezes. Só que as pessoas acham que isso é ser defensivista. Isso é ser retranqueiro. É uma idiotice pensar assim. A lógica das coisas são assim. Quando a gente entra numa equipe que não está conseguindo os resultados, que não está bem tecnicamente, que não tem recursos de ter jogadores bons tecnicamente, a primeira coisa que se faz é ajeitar, estruturar o time para não sofrer gols. E para, consequentemente, não perder o jogo. Porque a equipe que não sofre gols e não perde o jogo, ela aos poucos vai crescendo. A autoestima cresce, a confiança cresce. E aí a equipe passa a jogar. São essas coisas básicas que às vezes a gente diz. Quando a gente diz isso? Quando não tem uma equipe tecnicamente boa. Quando a gente tem uma equipe tecnicamente boa, obviamente a gente vai jogar para que a coisa flua naturalmente, de acordo com a qualidade técnica dos jogadores. Essa é a grande confusão que a imprensa, que o torcedor faz e que a gente tem que respeitar. Então, ser rotulado de retranqueiro não me incomoda. O que me incomoda é a interpretação do retranqueiro, do defensivista. Então, o que o profissional tem que fazer é saber lidar com isso e continuar o seu trabalho com os seus paradigmas, com os seus parâmetros, para fazer a melhor escolha para o time naquele momento. São diferentes. Não dá, não dá, não dá. O Ronaldo eu peguei com 17 anos. O Romário eu peguei com 37, 36, 37 anos, não me lembro, parando no milésimo gol. São diferentes. O Ronaldo é o melhor jogador que eu treinei até hoje. E o Romário é o melhor centroavante, é um gênio na área. Mas eles são diferentes. Não dá para escolher um só. Eu acho que... Eu tive o privilégio de trabalhar com alguns jogadores fantásticos. E esses dois estão entre eles. É um tempo de sabático, reciclagem, a gente olhar jogos, ver... É bom a gente parar e olhar os profissionais, a reação das pessoas. É bom a gente ver a análise da imprensa, saber que a imprensa diz coisa com coisa também. Diz muitas coisas que ela não consegue ver, porque não tem penetração no vestiário, mas diz muitas coisas importantes também. É bom que a gente diga isso. A reflexão sempre é muito importante nesses momentos. Reflexão do que poderia ter feito, das escolhas feitas profissionalmente, das equipes aonde eu passei, dos erros que eu cometi. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Às vezes a gente começa a iniciar uma carreira e vai, vai, vai indo, não pensa, não reflete, mas as coisas não são assim. Então esse momento tem sido um momento muito interessante para olhar, ver, refletir, aprender, ver algumas coisas novas, treinadores novos aparecendo, as coisas se repetindo, coisas que nós fizemos e treinadores atualmente estão fazendo e repetindo erros que acontecem. Então é um momento de aprendizagem. E obviamente, claro, eu estou muito novo ainda para parar. Nunca pensei nisso, não pensei nessa possibilidade. Devo retornar, sim, imediatamente, porque estou com 63 anos, ainda tenho muita energia, muita força. E assim que surgiu uma oportunidade, é onde eu acho que é interessante a gente volta, ativa assim, volta a trabalhar. Até porque o futebol está nas veias, né?